Jogada aqui pela direita, Wagner Love, se mandou, se aventurou De tantas filas do lado de fora É, situação delicada E insiste o esporte E cortando outra vez ali o Arthur, tava na jogada, vai passar na ponte preta, vai tomar cartão amarelo Chegando o time do esporte aqui no campo de ataque Jorginho se atrapalha, mas é falta em cima dele, são detalhes Criança no casar-casar, é uma homenagem ao dia das crianças Tentou um passe de firma no esporte Alô Luiz, Diego Souza, ajeitou, lá a bandeira, errou o passe Verinho pra boca no gol Jogou o Eduardo Léo tava lá na frente, construindo o jogado Léo tava lá na frente, né? Insistiu o Eduardo Tenta o esporte Sobrou uma sola de chuteira ali, a arbitragem mandou seguir Agarrado, puxado, a arbitragem não pega a falta em cima dele, sobrou o braço ali E a pouco E também longe do Vitória Aliás, tem uns 5 minutos que o esporte só dá chutão no jogo E não foi assim que empatou Os cruzamentos acabam sendo cruzamentos errados Mas é um cruzamento que gera volume de jogo Vagnelov ajeitou na intermediária do campo de ataque Tabelou com o Jorginho Fabinho Vagnelov, ataque de meio de campo Daqui a pouco tem boleiragem Roger Flores Na frente, Arthur ajeitou Linda bola Chance no cruzamento Fecha a casa Ajeitou de novo pro Jorginho Pediu falta, o Arthur não deu Aí o esporte, 118 anos de história E agora como é que fica também a situação na Ponte Preta Será que tem cabeça pra aguentar? O clima aqui era de muita agitação Agora fica um pouco mais denso A Cadencia e a Ponte Preta É um grande resultado pra Ponte Preta E vai ser repetido o empate que foi lá no primeiro A Cadencia e a Ponte Preta